Esse aqui, esse aqui. Não acorda não, senhor. Eu já tava dormindo. Não consegue, não consegue. Tá dormindo, tá dormindo. Tinha um gato gripado. Tava sentado lá e o gato lá no arco do sereno. Tinha aquelas bolhas de catar o nariz. Tinha aquelas bolhas de catar o nariz. Tinha um gato gripado. Tinha um gato gripado. Escolhendo lixo, é mesmo. Olha o nariz dele. Esse é meu filho que eu sentava bem nozinho assim. Com o pé assim. Acorda aqui. O pé da frente. Que? Fazer uma massagem minha. O pé da frente. Fazer um comércio. Um metro. Um diário. Que é mais preocupado. Que é mais preocupado. de Ian. исс r Marcin. Seja o cuar. Seja o cuar. Obrigado.